Amanhecer Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele Que vai embora Que vai embora Camila 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 Eu que tenho medo até de suas mãos Mas o ódio segue e você não percebe Mas o ódio segue Eu que tenho medo até de seu olhar Mas o ódio segue e você não percebe Mas o ódio segue Mas o ódio segue e você não percebe E você não percebe A alcança do silêncio daquelas tardes Da vergonha do espelho Naquelas marcas Naquelas marcas Havia Camila 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 Eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam E era assim que eu via tudo acontecer Camila 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 E aí